Jornal da Manhã. O seu canal de músicas no YouTube. Atenção. Vai começar o maior espetáculo do Pará. O maior espetáculo do Pará. A maior pressão. Eu disse, eu disse, a pressão do Pará. Chegou, chegou. O gigante Crocodilo Prime. O gigante Crocodilo Prime. E não me diz gol. Pra cima. E pra comandar o show tem ele. O DJ que vem ditando tendências no mundo das aparelhas. O DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese e Marlon Beat. Comandando o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem DJ Patrese. Galera, tá a fim de pirar o cabeção. Começa. Que comece o rock doido. Agora. Golzinha pra cima que vai começar o show. Alô, galera do Crocodilo. Da cima, recreio. Meu amor. E o cantor madentado. Tá na hora da pressão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tão, 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 tão. Um, dois, três, vai. Tale o meu top do Pará, o bagulho endoitou, 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 e só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, tem alguém do Paissando aí, tem! Não vi não Galera do Paissandu tá aí, tá? Galera do Clube do Remo também tá aí Agora vai Só quem tem amigo viado faz barulho Quem tem amiga sapatão dá o grito Bora batida Não batidão, não batidão Um, dois, seis, agora Bagulho dele Bagulho dele Bagulho dele Bagulho dele Tá doido o recreio? Gira! Vai, vai! Ei! Ei! Toma, toma, toma essa pressão, vai! Mãozinha pra cima, não alivia, não alivia Agora! Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima! Não para! Agora! Peraí, tá muito baixo Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! Das solteiras! Vou chamar a galera do Paissandu Só a galera do Paissandu assim, ó Bem alto! Mas acho que a torcida do Remo é mais forte Galera do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima É agora com vocês, galera do Remo! Peraí, tá muito baixo O que é? O que é? Toma! Eu disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E eu pôo na minha mente, bicha! Aqui do nosso lado direito, no Gigante! Estás com o amigo, eu sei O que tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patriciano E o que? E o que? Quero algo sério e não brincadeirinhas Baby, eu canto Eu vou baixar o som e a galera canta bem alto Agora, agora! É muita deitada Não alivia no seu padrinho, não! Só quem é do Flamengo Joga a mãozinha pra cima e dá o grito Quem é do Corinthians Dá o gritão também Quem é do Corinthians Dá o gritão aí! Olha, gente Isso aqui se é a primeira parte do animal Primeiro show Daqui a boa é o show Do gigante Crocodilo Prime É a pressão do começo ao fim E mora na contagem Cinco Quatro Três Dois Um Explode Recreio! Agora! Então toma a tapinha! Vai! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha E toma essa tapinha Toma essa tapinha Toma essa tapinha Toma essa tapinha Fala que o bagulho e doidão Toma, toma! Fumando e bebendo E vai fumando e vai bebendo E vai bebendo e vai fumando E vai bebendo e vai fumando O patrão tá doidão Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fumando e bebendo Bora endoidar E doida no canto Agora Sou do baile muito louca Afim de se envolver E aí meu produtor carioca Eu quero você Vai dar bebendo Vai dar, vai dar PT, vai dar Eu parceiro Leonardo Zumilde também Fortíssimo Júnior Pereira Aí, Breno Mecânico Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Fala, pavinho Parabenizar também o nosso grande parceiro pavinho Ele que tá no bicho hoje Tá num som que lhe dá valor, valor Que chacoça pros ladrões Que chacoça pros ladrões Que chacoça pros ladrões E vai causando, vai causando, vai causando Toma, 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 toma na padrinha Pra cima Tá de gigante Gigante Prime Novo Crocodilo Prime Gigante Crocodilo Prime Toma, caqueado, caqueado, caqueado A novinha vem Vem novinha rebolando Rebolando Rebola pro papai Rebola pro papai Rebola, vai Só quem é do Crocodilo Joga a mãozinha pro céu Só quem é do Crocodilo Joga a mãozinha pro céu Só quem é do Crocodilo Joga a mãozinha pro céu Só quem é do Crocodilo Eu vou baixar o som e a galera canta bem alto Joga a mãozinha pro céu O bagulho Tá doido O DJ doido O DJ doido Chegou e soltou Só quem é do Crocodilo Joga a mãozinha pro céu A mãozinha pro céu Vocês, vocês Agora Toma, 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 vai A chope É 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 chope Imagina A gente brigou Na batida Fala meu irmãozinho Magne O cara da escola também lá da Bahia também Ele que é irmão do nosso grande parceiro Léo Santana também, que vai estar conosco no próximo dia 7 de dezembro Conhecendo o nosso animal Na verdade vai ser o encontro dos animais O irmão O Arnauro também Nosso empresário também da escola Obrigado, meu Conhecendo o gigante Na moral, na moral, na moral E não devia Vai pra cima o lugar E toma no batidão No batidão, no batidão Toma no batidão Tão falando que não tem apadrinho O patrante tá dói não Então bora agora Que segura a dentada Toma essa dentada Toma essa dentada Apaga a luz Apaga a luz Tem como? Apaga a luz Tem como? Apagar a luz do palco Pra cima, pra cima, pra cima Mola! Só solta e pode apagar Não tem certeza absoluta Que isso é cheiro de piranha E o que? E o que? E o que? Aponta pra sua coleguinha Aponta pra ela, vai! Aponta pra sua coleguinha Que tem cheiro de piranha Aponta pra sua coleguinha Que tem cheiro de piranha O seu canal de músicas no YouTube A mulherada e piramudina Vai, vai, vai! Chegue, 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 chegue Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Meu parceiro empresário Macaxeira na TF Ele e a sua esposa tá assim comigo também Um abraço a vocês Sempre com Patrese no gigante Ricardo Rio está comigo também Aí Ricardo aí Lorena Vamos pra cima Marlon Beat Dá um toque pra galera também, meu irmão Vem dar as mil, Patrese Aproveitar também o nosso braço É o nosso grande empresário, o Taiki O cara que comanda nós, Joronas Tá preguiando a gente, conhecendo o nosso animal Sempre aqui, ó Rapaziada também da Bahia E vão se preparando, viu Que tá vindo um encontro gigante De um lado o Léo Santana E de outro tem o nosso animal Dia 7 de dezembro em Abaite Tumba E a minha família Maguari também tá na Rádio Toma essa gostosa Toma, 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 toma Arrepenha Arrepenha Vai, toma Vai, toma Vai, toma Chá dos povos Vai, toma Vai, toma Chá dos povos Boa noite, Jorginho Vai, toma Chá dos povos Torninho do pedido Descontabilidade Atenção cada vez Atenção do amor Toma, toma, toma Toma, toma Toma E a galera vai no clima Vai no clima Vai no clima Minha Croco Live também Bora, Tide Bora, Tide Bora, Tide Bora, Ticona Tá na hora, tá na hora O bagulho de doida No croco Vai girar, vai girar Depois que eu conheci Uma dela Depois que eu conheci Patrese, Patrese O top DJ do Pará Diz agora, Gigi, Gigi Namorar pra quê? Abarrar pra quê? Prefiro dar sorteiro que eu sei que ela não querer Namorar pra quê? Abarrar pra quê? Prefiro dar sorteiro que eu sei que ela não querer Bagulho doida, 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 doida E o bagulho tá louco E o bagulho tá louco E o bagulho tá louco O bagulho tá louco Chama Aqui não é no doze Aqui é no catorze No catorze, no catorze No catorze, no catorze, no catorze No catorze, no catorze Folem doidando No catorze, no catorze Tá divertindo o Playboy Aí DJ, pode aumentar Aí DJ Só vai até o dez Só vai até o dez Pra cima Já falei Bota num doze Bota num doze Bota num doze Num doze, Zé Num doze Bora, magnada O teu lugar agora é aqui, mo Tô vivendo Tô ostentando Um abraço também Carguinha abriu Aqui comigo Aqui do comando animal Um abraço Vejão mulher Hoje tem coquinho dourado na voz Pega chandão Sente a pressão O uísque brui Sente a pressão Hoje eu vou pro crocodilo Hoje eu quero diversão Hoje tá tudo liberado Põe o dedinho pra cima E vai girar Vai girar Vai girar Girando, girando A outra e saúde tá chegando Girando, girando As nuvens pra cima Vai girando Girando, girando Aí novinha Vendo embalo E no final da junta Eu te pego no meu carro Girando, girando Tá todo mundo malucão Doidão Tá todo mundo louco Louco, louco Tá todo mundo louco Louco Obrigado também A todo nosso play Também do animal Fritz é Fritz Com ele Louco, louco Tá todo mundo louco Louco, louco Alô Melri Então prepara Pra sequência da sarrada Agora Vai começar A sequência da sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada E sarra tudo, sarra tudo, sarra tudo Bora no batidão Bora na batida Na batida Na batida Bora na batida Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Imagina Você vai sentar por cima E o DJ vai te perguntar DJ Patrese E aí, DJ Patrese DJ Patrese Bora mais um DJ Meu parceiro Marquinhos também Já apresento com a gente Um abraço a você, Marquinhos E aí, o Júnior Toda a galera aqui Edilson Rex Meu patrão na área No começo E o meu patrão Sidinho Bora Neto Bora Netão Seria meu também Obrigado, viu Patrão demais Também tá na área Se apaixonado Bota pinha na potranca Cucumum Ela balança E ouro e chama de mal Ei, Alan Vitro Meu bandão O baile é sempre dele Vai É o baile do Patrese É o baile do Patrese Eita Tocuma Presta Crocodilo O animal Prime Novo Crocodilo Prime Crocodilo Prime E vão se preparando aí Viu Que tá vindo a escola A latinha Eletrizante Meu irmão Bora no patrão Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O Parque do Leilão Também tá aqui com a gente Obrigado, Ronaldo Ô, Ronaldo Tem que ser mais potente Deu uma bike pra mim lá Você tá pegando E aí, menino do Brasil Como é que é, garoto? Vamos pra cima Alessandro também Toda a galera comigo Vem, vem Chama a bandida Chama a bandida Que ela vem Chama ela, chama Vem, vem Tem bandida Tem bandida Tem bandida Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nera, tu que era bandida Nera, tu que era bandida Bandida, Nera, tu que era bandida Nera, tu que era bandida Nera, tu que era bandida Vem, vem, vem Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das gostosas? Galera do Pai Sando Galera do Remo Tá na hora Toma! É o clima do gigante DJ Lendo DJ Ivan Mastro Vocês, 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 vai Eu vou deixar 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 Agora Agora vai pegar O que me fez chorar O que me fez chorar Bora, minha equipe Mete ficha, garoto O que me fez chorar Uhul Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é Renascendo E com a equipe Ficha, ficha 28 Bora lá E bora lá E bora lá Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é pai Deixa eu aproveitar Também o nosso abraço O nosso grande parceiro Renauro também Nossa lindinha Bruna também Parceiro Wagner A Denise também O Kevinho Aqui em cima Do nosso animal Obrigado, viu Bora, minha equipe Tá Pra quem não sabe Gente, isso aqui É a nova do Crocodilo E é sucesso Essa tá top de linha, meu irmão É a nova do Crocodilo Na batida Na batida Na batida Segura o gigante Tá furioso Segura o gigante Tá furioso Segura o gigante Tá furioso Toma Solta o Crocodilo Agora O bagulho é louco O bagulho é louco O bagulho é louco O bagulho é louco Bora, minha metivista Refresca, não Maninho Pra cima Vamos Vem 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 E aí Diego GNS Meu parceiro Bigode Marituba O Vitor Lava Jado O Fortíssimo Júnior Segura Toma O Ricardo Um abraço Violenta É o dourado Novamente Então se liga Chegou a nova era Do gigante Olha dentro Bora, ventão Pra cima, garoto Prepara Massage Vem, botequim Viu Vem, bicho E o bicho Vai chegar Por lá A ventada A ventada A ventada A ventada Vem, bicho A ventada A ventada Violenta Bora, batida Batida, batida, batida Na batida Bora Toma, caqueado, vai As melhores Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Bola, DJ Ai, 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 DJ Isso não é legal Ai, ai, DJ Então toma Batida Bora, meus humildes Alex, o luxo, pra cima, garotinho Tá passando mal, é? Tô passando mal, tô passando mal 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 Toma, mulherada Oh Arrepiando tudo E toma, 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 toma na pressão Toma, 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 toma na pressão Toma, 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 toma na pressão É o recreio e me fecha com a anima Nossa, que delícia, esse baile toma uva Nossa, que delícia, esse baile toma uva Virou disputa Manção da mão Bora, Gabrielzinho 06 do meio, parceiro Neto Braga Fala, Pepe Leão Cristóvão Tomex também, ô Tio Parceiro Lucas também, o parceiro Felipe Felipe Braga 0-0-7, ô Tio Caqueado, 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 vai E aí, Bruno? Bruno e Denise Galera da escola com a gente aqui, ô Bora pra cima Ficha, 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 ficha Ei, bandida, sossegue essa pia E aí, Marcelo Bompom? E empresário Marcelo Bompom? E o Maldinho também comigo? E o Maldinho pode ver um DJ que já quer entrar na fita Para mim, irmãozinho, Juninho Juninho tem amada, bem parceiro Renancel A Nair também, a Sandrinha golando da Nair Para a Podizinha, o Ticona também E o Alberto Matiz Alô para a Daína, alô para a Daniel Alô para a Gabi, alô para a Mish Alô para a Fenda O Croco é assim, ó O Crocodilo jamais será vencido Vai, o Crocodilo jamais será vencido Tá doido? Tá doido? Bota na pressão, meu croco 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 Bota na pressão, agora Bota na pressão, meu croco Bora, Juninho Bota na pressão, meu croco Bota na pressão, meu croco Vamos recuar nosso jacaré, nosso gigante, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai! Jota galera, os empresários aí do Léo Santana, que a 7 vai estar com a gente, é a festa dos gigantes, e vai ser muita onda! O som do gigante Grancotinho e Léo Santana! Vamos pra cima, aí é o Mi, da PF, e a primeira dama também, a Raquel, é a volta deles hoje, só acontece nos gigantes! Bora Fabrício Miranda, toda a galera aqui ó! Fala cara de apito, meu parceiro Rafael também, um abração, obrigado viu! Bora que que é? Obrigado também a toda a nossa família, Maguari, hoje aqui ó! Tá no centro, não podia ficar de fora não! Agora eu vou perguntar, ou ela ou eu, escolhe de uma vez, não tente me prender, eu sei que fiz errado... Daquele jeito! Bora meu irmãozinho, eu dei! Eu dei gai, até na... O Homem da Realde! Bora Tico! Segundo! Alex do Leste, tá por aí não? Vocês, vocês! O Ismael também, o José! E da família Maguari! A galera é gente boa! Como é que invade o animal? Não podia sofrer, por me apaixonar... Meu parceiro Miau também! E aí Miau! Devinho Pitbull, D2! Toda a galera em potência! Vamos pra cima! Bora Rodrigão! Vou te amar! Consigo pro Môte! O Jajá, o Louro da Naive! O Adriano Martins! O Fiel hoje, sempre aqui, ó! O Albertinho, o Paulinho, o Talisson e a família Robacena de São Isabel! Aquele abraço! Desculpe o meu coração, dá a pensar que tu... Bora ver o Jajá, o Jajá! Tem a Marta também aqui do nosso lado esquerdo! Obrigado, viu? Então, bora, Jajá! E a primeira... Paguei um preço tão caro, só por me entregar... Bora produção! Deixa tudo no escurinho! Deixa tudo no escurinho! Deixa tudo no escurinho! Só quem gosta de fazer amor no escurinho, dá o grito! Deixa tudo no escurinho! Quem gosta de beijar no escurinho, dá o grito também! Deixa tudo no escurinho! Bora no escurinho! Bora no escurinho! Deixa tudo no escurinho! Deixa tudo no escurinho! Caralho! Acende a luz! Vai! Quando eu mandar a putaria... E as cabudas batendo no chão! E as cabudas batendo no chão! E as cabudas batendo no chão! Olha os periquitinhos! Voa ou não voa, deduz? O tigrão que conhece! O tigrão que conhece! Manda! Masters de 10! O seu canal de músicas no YouTube! E a galera vai! A putaria Lupe só vai começar! Nunca quem é! Bora, bora! Renascendo! Refrescando o garoto pra cima, bom! Corada de deitada! As mãozinhas ficam loucas quando há de atalha deitada! Dá-lhe a deitada, vai! É o pop na pressão e a... A onda do gigante é na deitada! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! E dá-lhe muita atalha deitada! Toma, toma! Dá-lhe a deitada, piquem de frente! Pode copiar, pode vir com uma bazuca! Bum! Kill pop, bum! Kill pop, bum! Bum, 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 bum! Toma, toma! Toma deitada violenta! Um, dois, três, um, dois, três! Tá na hora! É agora! Que doida! Que doida! Que doida! Toma, que doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine Bora, turmita! Júlio Souza, Pedrinho de contabilidade, o Morimar, a mansão do amor! Morimar tá chateado! Daquele jeito! É do clima! É recreio! É o gigante! É tudo diferente! DJ DJ Patreze! É o recreio! Abra seus olhos pra ver e viver a emoção Coloca no escurinho! É o senhor! Coraguchi! 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 A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de Yorkson Que bate saudade e a gente só joga Myerson Torini Coraguchi! Coraguchi com a amiga dela Então pêcha na amora gostosa Disse que a doa também brigou E ela vai se vindo agora Então joga! Joga! Então joga! Então joga o vovô na pipa Então joga! Coraguchi! Então joga! Coraguchi! Joga a mãozinha pra cima Joga tudo pra tremer O bagulho tá doido É chopetel É chopetel É chopetel Júnior Santorini É chopetel Depois que eu conheci uma dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela soa Depois que eu vi como ela se assa Só agora que eu me percebi Quem tá de rock vai Hoje eu tô de rock Eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock E o que vai me segurar Me segurar Me segurar Me segurar Me segurar Inimoral Pra ter de ontem junto com o bar Ferro com aço Quer dizer Por enlouquecer Ai DJ pode aumentar Ai DJ pode aumentar Só vai até o 10 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 O que? Eu já falei Bota Bota no 12 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 Verdadeiramente as melhores Leozinho Lanches O melhor lanche de Adaniteu Um Um Dois Três Daria um gritinho 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 Põe a mãozinha pra cima E grita Tem que ser pressão pra cima P-pr-pr-pr-pr-pressão P-pr-pr-pr-pr-pressão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mãozinha no alto No alto No alto No alto DJ Murilo do Jaguador Joga mão, 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 joga mão. Maurício Henrique da Vila Esperança, legenda equipe sem ideia de americano. Já, já tem um show do mundo, falo, falo. Enquanto isso, Tigrão, o Darlê estremece. Meu raqueiro, o Léo, tá presidindo a hora. Juninho, tá de idade, no caderno. Matheus, Léo, do Léo, sou ali. Reste da evolução, Guilherme Moral, Acácio Carvalho, Robinson, o Buzina também com a gente no apão. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, na fita. Everybody's going to the party, have a real good time. A tremedia, a tremedia, a tremedia, a tremedia. Olha o quarteto, o hi-fi na área. É a letra mais difícil que existe na música. Assim. Assim. Quem sabe, curtir dança, vai. Inventar uma dança, inventei uma dança, muito louco, inventei uma dança, inventei uma dança. Nazareno. Meu grande parceiro, obrigado. Galera, eles são amigos do Capim, por ali. Aqui, sem ideia, é o Pitu, dos irmãos da hora, o Mijenequins ali do lado, garoto. Mexe a cabeça e o quadro. Viva, tremendo. Creme aí, moleque. Creme, creme. Creme aí, moleque. Creme. Faz croco louco. É já com a gente também. Mandando os arrepiados. E aí. É som dos jubilhos, jubilhos, jubilhos. O hélido, onde voa, Emerson, sol, 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 sol. Alô, Fabrício Pinheiro. Joga! Eu vou pro búfalo do Marajó. Eu vou pro búfalo do Marajó. Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sobada, laçom. Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sobada, laçom. Agora se vai! E doida, e doida, e doida. Joga a mãozinha, a tali, soquinha, o bruciou, o bruciou, o bruciou. Vai, 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 vai. Quem sabe, cara? Que sabe, cara? DJ Paulo Squash 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 DJ, 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 DJ DJ, isso não é legal Atenção, Neto, entretenimento, chega rapidinho aqui comigo, Neto �, metropolitano,iernEO,ia... Para sentar no cal, para sentar, para sentar, para sentar no cal, para sentar, para sentar, para sentar no cal Solta o som, garotinho, fumaça Meu parceiro fumaça, GDA por ali já foi avistado Para tocar o vivo na banca do fumaça Leozinho Lanches, o melhor lanche de Adanideuá Joga a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha A minha assinação de coragem, essa galera que tá falando búfado, brilho virtual, Danielzinho Olha o Marquinhos 5.0 E a família Inocente, Jalou Derego Robson Lima, do Esquadrão do Morro, de São Domingos De que? Gerente Tito, é meu parceiro, ele e o japonêsinho Tito da 4M, esse moleque é jesboa Dança do Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, senão é muito fácil de encontrar Dança do Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, senão é muito fácil de encontrar E os melhores shows do Brasil e da Paraná Dança do Ipanema, tem música E os melhores shows do Brasil e da Paraná Vai sim, rapaz, joga, joga Rapidinha no Tecnobrega, Diego Júlio Tô de Boves, você e a Débora Zinha ali do lado Valeu, garanto, garanto, garanto Aprevido como ele é Faz o som como você quer O que? A inovação do som Quem é? O animal do som Ele sem dúvida vão detonar E a galera vai agitar E todos sabem que ele é muito É o Nelson É o Nelson Uma atrás da outra, bora dançar Regreira Peraí que eu vou lembrar Alô Naive Alô Sandrinha Um abraço Alô Minasinha Arício Tamatá Meu parceiro Tamatá E a galera do coqueiro Futebol pelado O guerreiro Marcos Ufamacho Um abraço pra você Virado do DVD Rony Lopes da Guanabara Carioca da Yamada e a Jennifer Cadê o Carioca, bicho? Espeto Galinho O seu canal de músicas no YouTube Para lembrar, apaga o Chivão Pitú dos irmãos da Oto Búfalo do Marajó Búfalo do Marajó Do Búfalo Eu sei Alexi Beltrão Depósito Açaí Ele tá aqui Valeu garoto Obrigado Alex Pelo seu carinho Peleleu Avistado também Danilo Doverende Dieguinho do Passinho Olha o Dieguinho Farista E a minha galera do Paral Pé Mas aqui do lado Anderlandeus Solta o som garoto A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito Yeah, yeah, yeah Quem gosta é o Marcelo Pompom Garoto A linda viva tá na hora E é o Marcelo Sinta-se à vontade Dique tá vindo já Sabe que é nóis Se vira na viagem Na batida desse som Em comando a galera É o novo Infantil da Nike Sandro da Dinas Aldaíno Pário William Splay Dique vigarista É verdade Mas esse aqui é o Dique dos abusados E a Dona Lê Dique dos abusados